Agora vamos falar da fauna morragudense, uma fauna riquíssima. Aqui eu vou mostrar os registros que já fiz dessa fauna. Registros esses que eu fiz no Rio Pardo, no Morrinho do Agudo, na Mata Chica, enfim, nas redondezas aqui de Morro Agudo, nos últimos remanescentes florestais que existem em nossa cidade. Já andei, andei bastante já fotografando aqui. Boa parte de Morro Agudo está bem registrado. Uma coisa que me encanta muito são as aves. Aqui tem muitas aves. Eu vou colocar fotos dessas aves, já com o nome também para ficar mais fácil. E uma musiquinha de fundo aí para ficar legal. Curtam aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos falar sobre os répteis, né? Cobras, lagartos. Registrei bastante Morro Agudo. Dá uma olhada aí, que legal. Tchau, tchau. Também tem anfíbios, anuros, sapos, pererecas, rãs. Dá uma olhada aí também. Os mamíferos, onças, capivara, porco do mato. Dá uma olhada aí também. Legenda Adriana Zanotto E borboletas e mariposas, que aqui tem bastante. É riquíssimo. Dá uma olhada aí também. Legenda Adriana Zanotto 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 Mudança de clima, um lugar tá quente, outro lugar tá frio. Isso aí é a origem tudo da ação humana na natureza. Desmatamento, tudo isso. Então, minha gente, vamos preservar e cuidar da nossa natureza. Certo? Abraços, tchau!